Para ver o que o técnico Rogério Senna falou após a derrota do Bahia hoje para a equipe do Fortaleza por 4x1 jogando no Castelão, vocês vão acompanhar agora, então não se esquece de deixar o teu gostei e não se esquece de se inscrever também e vamos acompanhar junto essa coletiva do Rogério Senna. Eu queria perguntar como é que o Senna encara esse reencontro com a torcida do Fortaleza e também queria perguntar relacionado ao Caio Alexandre, que é o primeiro reencontro dele com a torcida do Fortaleza, se isso afetou o rendimento dele no jogo e queria perguntar para você como é que o Senna encara isso. Bom, eu acho que não vou nem falar pelo Caio, vou falar com todos. Nós jogamos absolutamente nada hoje, não produzimos nada, não competimos como... Eu acho incrível como muda uma atitude tão boa que foi contra o Atlético Mineiro há dias atrás e hoje nós não conseguimos nem competir, perdemos primeira bola, perdemos segunda bola, eles engoliram a gente na força, nós não tivemos... não é nem o Caio. Eu acho que até é natural um jogador quando vem jogar, aconteceu esse clube, querer fazer mais do que ele faz normalmente, que já é, ele constrói bem, né? Reteve mais a bola do que o necessário. Mas é incrível a mudança, a mudança comportamental de um jogo dentro de casa para um jogo fora de casa. Esse é o mais assustador de tudo no dia de hoje. O que é que o Bahia não fez hoje? Eu queria te perguntar o que foi que o Fortaleza fez hoje que fez com que ele saísse daqui vencedor. Fortaleza competiu mais, lutou por todas as bolas. O Fortaleza ganhou todas as divididas. O que o Voivoda fez foi exatamente o que ele fez quando jogou com a gente em Salvador. Eu não lembro as peças, mas era o Martínez, Hércules, Zé Welleson e o... não era... hã? Não era o Rosseto lá. Não foi o Sacha também, não. Mas jogou com a mesma formação praticamente que jogou lá. Ou seja, nada diferente. Tudo que nós esperávamos, ele fez colocasse quatro homens de meio com dois homens de frente. Era exatamente o que a gente esperava com dois homens à frente. E hoje, nem muitas vezes, nem marcou com individualizado. Às vezes, muitas vezes marcou no 4-4-2 com os dois volantes fazendo os lados. Ou seja, foi menos... foi menor a marcação do que nós tivemos no jogo lá de Salvador. Então, assim, eu imaginava exatamente que ele fizesse isso. Só que hoje, o nosso meio-campo praticamente não existiu. E o meio-campo nosso é o temor do time. Se o meio-campo não consegue competir com o adversário, logicamente, não vai conseguir municiar a frente. Nós não vamos conseguir jogar. Então, o que o Fortaleza fez era exatamente o que a gente esperava que ele fizesse. Mas nós não conseguimos ter um pouco de brilho, um pouco de... Não conseguimos no dia de hoje. Você escolheu o Cuesta para o jogo e, no intervalo, você muda e coloca o Resende improvisado. É uma ideia já de pensar no Resende nessa função? Por que não o David ou o Vitor Hugo por ali? O Resende... Não, porque se eu escolhesse o David, você ia me perguntar do Cuesta. Como eu escolhi o Cuesta, você vai me perguntar do... Não, não, não. Eu entendo. Porque eu precisava ganhar o jogo. O jogo estava 2x1 para eles. O Resende tem a melhor saída de jogo. É um pouco mais móvel. Eu poderia empurrar o Juba para a ala, como eu fiz, e o Resende marcar o Marinho. O Cuesta não dava para marcar o Marinho. Correto? O Resende, em tese, tem mais condições físicas para marcar o Marinho. Mas o Resende também sai com dor no pubis também. Não sei... Vai ter que examinar. Infelizmente, ele vem sofrendo com essa dor. Não sei se vai estar disponível. Mas a troca foi para fazer... Tentar o Ratão pelo Tassiano, deixar o time mais ofensivo. E o Resende para tentar. Por ser um volante de origem, né? Tem mais... Ele é mais leve, mais rápido para tentar. Eu sabia que no final eu ia por Ademir. Para o segundo tempo eu queria por Ademir e queria espetar o Juba. O Resende podia sustentar esse duelo com o Marinho. Se eu deixo o Cuesta, ele não sustentaria. Mas aí é uma escolha para início de jogo. Poderia ter escolhido o David Duarte. Poderia ter escolhido o Vitor Hugo. Eu prefiro... Acho que David e Cuesta estavam mais na briga. porque são jogadores que têm uma melhor construção de jogo. Mas aí é uma escolha. Se eu escolho o David, o certo era o Cuesta. E se eu escolho o Cuesta, o certo era outro. Então, quando perde o jogo. Quando ganha, não tem problema. Mas é assim, realmente. Nós jogamos mal. Essa é a grande verdade. Jogamos nada. Pouco. Jogamos muito pouco. Não merecemos nada melhor do que aconteceu hoje. Mas o que mais aflige é tomar um gol do mesmo jogador que todo mundo sabe que ele corta para dentro. Aí nós tiramos o corpo e não matamos a jogada. Na segunda vem de novo, cortamos. Não pode. Não pode ser. Nós temos que ter mais concentração. Todos nós falamos antes de começar o jogo. Gritamos. Tal, tal, tal. Nós temos que estar dentro do campo. Temos que ficar de fazer isso. Nós não podemos sofrer dois gols da mesma maneira. Um time que é treinado para isso. O jogador é a principal característica do Marinho. O que é que é? Cortar para dentro e finalizar o gol. Nós não podemos deixar. Duas vezes. Então, hoje faltou para mim concentração de todos dentro do campo. Não tem outra explicação. Você não pode pegar o mesmo time praticamente. A exceção do Canu, que não jogou. Jogou com esse. Mas é praticamente o mesmo time que pressionou o Atlético o tempo todo. E aqui a gente não conseguiu hoje fazer. Muito pouco pressionamos. O primeiro gol já sai de um lance de uma pressão mal feita que o goleiro dá para o Zé Welleson, que consegue girar. Cima do Caulinho. São três jogadores só que participam da jogada. É o goleiro, o Zé Welleson. Bola para o Marinho. E vem a avenida toda por dentro. Então, aí, se a gente não estiver concentrado realmente no jogo, aí fica difícil. Porque o Fortaleza é um time muito competitivo. Mas era um time que nós poderíamos fazer uma partida, uma apresentação melhor do que a gente fez hoje. Rogério, boa noite. A gente tem observado, estou observando até agora. Fiquei olhando. Ser naturalmente muito mais irritado do que normal. Sempre vem em um tom mais tranquilo. Independente de até quando perde. A gente viu isso na quinta-feira, lá contra o Flamengo. Mas a gente está percebendo você irritado. Não em responder a forma de responder, mas irritado com tudo que aconteceu hoje. Você falou que não houve surpresa por parte do Fortaleza. Não tinha surpresa. O que é que faltou? Você já falou, claro, de muitas coisas aí que faltou. Mas onde é que a comunicação não se completou? Não deu certo? Eu acho que houve pouquíssima comunicação dentro do campo. Ninguém chegou e bateu um tapa no peito do outro para acordar, para reagir para o jogo. Essa é a grande verdade. Só falar no vestiário antes do jogo, não dá. Na hora do jogo tem que ter alguém que cobre os parceiros dentro de campo num dia que não está tão bom, tão ruim. E eu acho que eles conseguiram em todas as primeiras e segundas bolas, em todas as bolas divididas, fisicamente eles já são mais fortes. Isso é notório. Nós não conseguimos. Não conseguimos. Acho que quem conseguiu aí no melhor fazer um pouco foi o Everaldo, que conseguiu sustentar algumas bolas, e girar, dar alguns bons passes, boas paredes até. Mas o resto nós não entramos no jogo. E custa muito. Você vir para cá com uma expectativa grande que a gente gerou pelo último jogo. E não consegui render nada. Porque não é... Exceto os dois... Teve dois lances bons do Everton Ribeiro, que duas bolas cavadas logo no começo do jogo, que nós saímos... E depois a gente se apagou. O gol que nós foi praticamente... Nós achamos o gol. Eles erraram um passe, nós pressionamos um pouquinho, mas não foi nada e fizemos o gol. A Dali pensou, pô, vai ter agora a oportunidade. E tomamos um gol exatamente como o primeiro. Então, lógico que sempre a responsabilidade é minha. Mas nós temos que falar mais dentro de campo. A mesma fala que se prega pré-jogo, ela tem que existir também dentro de jogo para que a gente não repita erros idênticos dentro da mesma partida. Quando o tempo é curto, o time joga muito. Quando o tempo é maior, não tem dado essa resposta na mesma medida. O que fazer, já que você mesmo já citou que ninguém jogou nada, que você teve ideia e tal? Nós já tivemos durante o ano semanas cheias que nós trabalhamos e fizemos grandes jogos. As últimas duas semanas contra Flamengo e essa agora, realmente nós tivemos a semana cheia e jogamos muito pouco. Mas eu repito, a gente escolhe, os jogadores já estão bem acostumados com o sistema que a gente joga, tudo. E é mérito deles quando fazem como foi com o Atlético Mineiro, porque são eles que resolvem dentro do campo. E hoje também, eu acho que faltou. Eu acho que faltou, o Suellet falou a palavra atitude, eu acho que está extremamente correto. Eu acho que faltou entrar um pouco mais no jogo. Nós não conseguimos. Nós não competimos o suficiente para querer um resultado melhor. Foi. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.